A vida é de Kata em continuação. Que estresse. Por que? Por que você fez isso comigo? Seu pedaço de merda! É o pior dia da minha vida. Você tem ideia do que você acaba de fazer? Hans, me desculpa, tá bom? Mas eu não quero mais ficar com você. Entendeu? Bela tentativa. Bela tentativa. Mas eu não vou sair daqui. Lembra do que a gente prometeu um para o outro? Sim, eu lembro. Eu lembro que nunca ia te abandonar. E olha o que você está fazendo. Eu não estou te abandonando. Eu só estou deixando você para escanteiro. Eu estou jogando você para escanteiro. Que nem fezes que besouro pega. Que? Ai! Eu caí. Que nem fezes que besouro faz bola e pega para levar para casinha. Tá legal. Essa conversa está ficando meio... Esse negócio que você acaba de falar está meio sem sentido. Escuta, você prometeu para mim com toda segurança, com toda total certeza de que nunca ia me abandonar. Ai, olha o que você está fazendo. Tá querendo me abandonar, cria. Sim, porque eu estou com a mente dividida. Eu não sei se posso acreditar em você ou se eu não posso. Porque a Ana disse que você mentiu. A Ana falou um monte de negócio para mim. Eu falei tudo o que se passou para a minha vida desde o dia que você pôs as patas nesse quarto. Querendo namorar comigo. Querendo morar comigo. Fazer o caramba junto comigo. E construir uma família. Junto comigo. Então... Se contenta, meu querido. Me contentar com o que? Olha Hans, você disse que ia fazer um monte de viagens. Pelo mundo. Mas do seu lado. Eu não vou fazer mais dessas viagens. Você vai fazer sim, minha queridinha. Você prometeu para mim. De que ia construir uma família comigo. De que ia fazer o caramba junto comigo. E olha o que você está fazendo. Está desistindo seus planos junto comigo. Sim, eu estou desistindo porque você mentiu para mim. Eu nunca menti para você, minha querida. Entenda. Você pode ir morando comigo, viajar comigo. Não pode sair com alguém se não ama. Será que não tem como a gente virar amigo de novo não, Hans? Ah, não. Você disse que ia namorar comigo. Que... Não. Que ia morar comigo. Que ia noivar comigo. Que ia ter um filho comigo. Que ia ter o caramba junto comigo. Mas agora eu estou querendo voltar atrás. Sim, porque eu estou me arrependendo de tudo que eu falei para você. Até da parte que eu te amo. Você é a razão do meu viver. Você é a razão da minha vida. Não. Só a parte que eu não quero ter mais intimidade com você. Você não mudou nada. Você nunca me conhece. Desde quando você me conhece, Hans? Desde o dia em que eu coloquei as patas nesse quarto. É. Só você falou desde lá mesmo. Por quê? E também por causa dos seus vídeos que você posta no YouTube. Né? Discorda Ketanrock. E daí, meu Deus? E daí? Eu não posso fazer nada se você não gostar mais de mim. Ketan, eu sempre gostei de você. Não gosto de nada. Você está mentindo para mim. Escuta. Não acredite no que a Ana diz. Escuta, Hans. Eu não sei em quem eu devo acreditar. Se eu devo acreditar em você, eu sei eu devo acreditar na Ana. Escuta. Você vai acreditar em alguém que acaba de pôr os olhos? Como é que é? Você vai pôr. Sei. Você vai acreditar na palavra de alguém que acaba de conhecer? Eu te conheço desde o final de 2015. Como é que alguém que conhece alguém desde o final de 2015 vai conhecer alguém que acaba de conhecer no final de 2016, criança? Me explica. Me explica. Sei lá. Porque você enganou a Ana e essas coisas aí. E disse que ia beijar ela para salvar ela do feitiço da Elsa, que não sei o quê. E falou, ah, se eu amasse mesmo você, eu te daria um beijo. E começou a falar uns bagulho lá. E sei lá. Ai, você me estressa. Eu te estresso? Eu estresso você? Eu não sei quem é que mais me estressa. Se sou eu mesmo, não sei você. Mas, Hans, segue o seu caminho. Por quê? Segue o seu caminho. Essa conta tá toda errada. Ficar junto. É furada essa história. Eu não vou sair de perto de você. Eu prometi para você um dia e que eu ia ficar com você até o final da sua vida. E é o que eu vou fazer. Você pode me impedir de tudo que você puder fazer. Para poder me manter longe de você. Mas você nunca vai conseguir. Por favor. Acredite. Não vai dar certo. Você está me manipulando. Não. Eu só tô falando o que eu prometi para você. Eu prometi ficar com você para sempre. Até o último dia da sua vida. E você também prometeu para mim que nunca ia me abandonar até o último dia da minha vida. Até que um de nós morresse primeiro. E a morte ia nos separar. Mas o espírito não, né? É, o espírito não. Por mais que um de nós morresse, o espírito ia ficar vivo. Não ia. Ia. O espírito, a alma, o que for. Então. De que adianta terminar comigo. Sendo que você fez uma promessa para mim. Dizendo que ia me amar para sempre. Até o último dia de nossas vidas. Por que você quer terminar comigo. Sendo que você prometeu. E eu também prometi. Eu não sei quem é que tá errando nessa história. Mas eu acho que sou eu. Por que você acha que tá errada? Tá errada? Em que? Me explica. Tô errada. Eu acho que... Não sei. Eu acho que eu te amei do jeito errado. Me amou? Do jeito errado? Tch. 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 Pra alguém que tá namorando pela primeira vez. Fez tudo o que uma namorada deveria ter feito. E... E você foi tão bem. Que a gente tá praticamente noivo. Tava praticamente noivado. Tch. Mas eu não sei. Se eu sou a mulher ideal para você. Se você não fosse a mulher ideal para mim. Eu jamais ia após os pés nessa casa. As patas nessa casa. Porque se você acha que eu sou um homem rânio para você. Eu não deveria estar aqui. Entende? É uma... É... É uma ligação do destino, minha querida. Se eu achasse que eu não fosse o homem ideal para você Eu jamais ia pôr os pés nessa casa Eu jamais ia querer te conhecer, entende? Eu te conheci por causa do canal Se eu não fosse pelo canal, eu jamais ia saber que você existia E por mais que você existia, eu jamais saberia Então, meu amor Entenda, eu tô aqui por causa do seu canal E se eu não fosse pelo seu canal, eu jamais ia te conhecer E você foi tão bem na hora de me amar Que não percebeu que tava indo bem Mas, sei lá Você dá realeza Eu sou uma prebeia Se eu for uma prebeia Você não deveria ficar com uma prebeia Você deveria ficar com alguém da mesma cultura que você Escuta Tenta Fazer uma comparação com os contos de fadas Contos de fadas E a nossa vida A Rapunzel é da realeza Casou com um bandido Mas isso é Rapunzel É desenho animado, né? Pra você ter uma ideia de como a vida é complicada Por mais que você seja pobre Eu não tô nem aí Você pode ser pobre Você pode ser rica Você pode ser quem você quiser Você pode ser até um voar de droga Eu sempre vou te amar Nossa Nossa mesmo Seja o que for que aconteça com você Sempre vou te amar E se eu não te amasse Eu jamais ia ficar aqui com você Até hoje Eu tô com você Desde o tempo que Que as pessoas daqui de Itapevia Iam comemorar o ano novo Eu cheguei aqui praticamente no ano novo No final do ano de 2015 Eu cheguei aqui Poucos minutos Poucos dias Se depender Até poucas semanas Pra chegar em 2016 E olha só Estamos em setembro Estamos no final de setembro Estamos praticamente em outubro Hoje 26 de setembro E olha só Eu ainda tô aqui É verdade Mas Sei lá Eu acho que Eu não sei quem é que tá errado nessa história Mas Sei lá Eu acho que sou eu A culpada de tudo isso Culpada de que? Não sei Eu acho que estou te amando do jeito errado Não, você não tá Se você Se você tivesse me amando do jeito errado Eu já te disse Eu teria ido embora Eu teria te abandonado Mas você tá me amando do jeito certo A gente A gente Sei lá Enfrentou um monte de coisa Durante De De final de dezembro Até hoje Setembro de 2016 Enfrentamos muita coisa A gente brigou muito A gente brincou Olha só A gente brigou A gente terminou A gente voltou Só em 2016 Só nesses dois Os três meses A gente brigou Umas quatro vezes E ainda conseguiu Voltar numa boa E você ainda acha que tá errada? Sim, eu tô errada Porque Eu sou muito imatura Você é tão imatura Que conseguiu aguentar um homem Em praticamente Sei lá De final de 2015 Até agora Tá chegando em 2016 Mas agora Tá chegando em 2017 Praticamente Hoje é dia 26 De setembro E vou E a gente ainda tá se amando A gente tá em crise Não Seu país Infelizmente Tá em crise E olha só pra gente Tá enfrentando Todas essas dificuldades A crise econômica Juntos E você ainda acha que tá errada? Tem um monte de coisa acontecendo com a gente Seus familiares brigaram E olha só pra gente Nada afetou nós dois Durante todo esse tempo Ter viajado pra gente ter viajado pra Itália Não Pra França Do que viajar pra Itália Primeiro Onde é que você quer chegar? Por mais que a gente brigue Discute Termine Essa é a segunda vez Essa é a segunda vez Que a gente termina É a segunda vez A primeira vez Você fugiu Lembra? Você fugiu? Lembra Eu fui uma completa Eu fui uma completa de uma idiota Por ter fugido Eu nem sei porque eu fugi naquele dia Eu Mas eu sou muito imatura Assim é tudo o começo A gente aprende com os erros Mas por um relacionamento Que Que Começa errado Não daria certo Não Por mais que você tenha errado Discutido comigo Brigado comigo Me xingado Essas coisas Olha só pra você Me deu um lugar pra morar Me deu amor Me deu carinho Me deu tudo o que eu queria Durante todo esse tempo Eu pensei que Jamais ia conseguir Eu pensei que Mesmo Eu pensei que Depois que saísse da prisão Depois de ter sido punido Por Por Arendelle Pela Rainha Elsa E pela Princesa Anna E Virado Motivo de chacota Vítima de Chacota Essas coisas Ser punido Pra limpar Fezes De outros bichos Você me perdoou Por tudo isso que aconteceu comigo Eu fui preso Eu fui punido Me xingaram Eu fui vítima de chacota Ao invés de você Fazer parte Ficar do mesmo lado Que eles Você seguiu outro caminho Você me deu uma chance E você ainda acha que está errada Eu só acho que eu estou Que eu estou sendo muito imatura Pelo fato de que Sei lá Não ter te amado do jeito certo Se você não tivesse me amado do jeito certo Se você não tivesse me amado do jeito certo Eu já teria ido embora Pode ser né Pode Pode A gente não se amou do jeito errado Por mais que a gente brigou Discutiu Eu te ameacei Te ameacei Briguei com você A gente continua junto É verdade A gente Enfrenta um monte de coisa Não é? Mesmo assim A gente continua junto Desculpa Hans Mas é a primeira vez Que eu estou agindo Que nem uma adulta Pode ser Pode ser que você Esteja Amadurecendo Mas Não importa Por mais que aconteça Um monte de coisa Eu sempre vou te perdoar Eu sempre vou te amar Pode acontecer um monte de coisa com você Eu sempre vou te perdoar Não vai existir nenhuma vez Que eu vou deixar de te perdoar Eu peço mil desculpas Por ter Dito Tudo aquilo Ai meu pé dormiu Eu peço desculpa Ai meu Deus Eu peço desculpa Por tudo que eu disse Para você Eu também Eu fui muito mimada Eu fui uma criança Muito mimada Naquela hora Vem Eu vou preparar alguma coisa Para você comer Não se preocupe O inferno Eu sempre vou te amar Eu também E desculpa por tudo Aquilo que eu disse Para você Você está perdoada E eu Está super perdoada Vou preparar alguma coisa Para você comer Ok Ok Toma cuidado Ai Estou achando que nem uma criança Eu não sei se Ficar com ele é a melhor opção Mas ele foi o único Pony que me deu uma chance E que gostou de mim Mas será que ele gosta mesmo De mim Deixa isso para lá Esses pensamentos negativos Estão acabando comigo Se caso um dia ele mesmo Se caso um dia ele me enganar Eu vou esperar Para esse dia acontecer Eu espero que eu não tenha um lado obscuro Quem é você? Olá Oi Quem é você? Eu já te perguntei uma vez E é para me responder Eu sou seu lado obscuro Seu lado negro O lado que pode te dominar a qualquer momento Se você não agir do jeito certo E o que que eu faço Para poder te impedir? A única maneira de amar o Hans É fazer de tudo É pensar Pensar em pensamentos positivos Sobre ele Para não Me trazer Para não trazer você No caminho das trevas Você é estranho mulher É Eu sei Por isso mesmo Eu quero que você Comece a se comportar Isso é estranho Porque Sei lá É de você Que o Hans Estava falando Como assim? O Hans Estava falando De uma Pony Não O Hans Estava falando Para mim Tomar cuidado Tomar cuidado Pode ser que a Pony Pode ser que o cuidado Que ele pediu para você tomar Seja eu mesma Mas É tecnicamente impossível Se Se você Não colaborar Eu peço Só uma coisinha em troca Para não Poder te Abduzir O caminho do mal Ah é? E o que seria? Ai meu Deus Ai Cadê você mulher? Escuta Eu vou te dizer uma coisa O Hans Também tem um lado negro E E você teve sorte De ele Não ter se Transformado Não ter sido Não teria Se transformado Você irritou O lado negro dele Por um bom tempo Como assim eu irritei? Você irritou Porque olha só Você ficou falando Para ele terminar Junto com Terminar com você E essas coisas E isso Irritar ele Magoa ele E é através disso Que ele se transforma De mágoas De rancor De todo sentimento Como se fala? Negativo Que não é positivo Que não é positivo Entende? Então Por favor Começa Começa A se A se comportar De maneira Mais adulta Que esse jeito Que você está se comportando Mas é uma criança Matura Então Por favor A única maneira De impedir De que você Se transforme em mim É pensando em coisas boas Porque senão Você já era E como é que eu posso Voltar ao normal? Não existe cura Como é que é? Não existe cura Bom Pelo menos Até hoje Eu não encontrei Uma cura Que possa Te tirar Do lado obscuro Mas Sei lá Faça o que for Preciso Para não pensar Em coisas negativas Olha minha querida É impossível É praticamente impossível É impossível? É impossível Pensar em coisa negativa? Meu Deus É impossível Pensar em coisa negativa? Por quê? Porque sim, mulher Olha pra trás Ai, tá bom Olha pra trás Já te falei Nossa Você sou eu Do lado negativo? Sim Ah, sim Nossa O meu lado negativo É bonito Bonito é as trevas Que você vai participar Quando você começar A pensar em coisas negativas Olha E o Han E o Han Sabe Que eu tenho Esse lado negativo? Bom Isso eu não sei Pra você poder saber Você tem que Irritar ele Bastante Para poder Atrair ele Para o pior Nossa Você tem que Você tem que Desculpa Bom, eu vou mostrar Uma pequena miragem Você já tem uma ideia De como é o lado obscuro do Hans Vem pra cá Não, fica aí Você está pronta? Tô Esse pônei Que aí se transforma É esse o pônei Que aí se transforma Nossa, que bicho feio É Eu entendo, é eu sei Mas Você tem sorte de se transformar Em uma coisa tão bonitinha Que sou eu Por enquanto É isso Mas Cavalo não tem só quatro patas? Tem Na verdade tem E essas patas aqui? Essa E essa É brinde? Nossa Parece Uma criatura Estranha Mas parecida Como essa daqui Que tem pernas É É estranha Essa criatura Ela não brilha? Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Meu Deus Não Ela não brilha Infelizmente não Parou de brilhar Antes Essa criatura emitia uma luz Uma criatura Essa criatura Emitia uma luz Mas ela não emite mais E o Hans Eu não sei se você sabe Mas o Hans comprou uma espada Uma espada? Sim Uma espada Ele diz Que pode Sei lá Matar Ele não gosta De criaturas Sobrenaturais Como você Eu sou sobrenatural? Bom Por enquanto não é Mas Se você começar Em pensar Em coisas negativas É Eu vou Você vai virar Eu e E ele vai saber De que você é uma criatura Sobrenatural E como eu sou De outra cor Ele não vai te reconhecer E o risco De ele te matar É grande Ele vai me matar Vai matar nós Porque eu sou você Esqueceu? Eu espero que Olha Eu sempre vou Aparecer nesse espelho Com um reflexo Ou em outro Olha Eu vou te dar Um espelho Melhor do que isso Tá vendo esse espelho? Então Eu vou deixar ele Aqui Vou deixar esse espelho Aqui E Eu sempre vou Aparecer nele De certa forma E E sei lá E você vai ter que Conversar comigo De forma Bem Eu te peço Eu te peço Eu te peço Obrigada por ter me avisado E Te peço Obrigada também Por saber disso também E eu te peço Pelo amor de Deus Não aparece Não aparece enquanto Ele estiver aqui Sim Eu vou Bem que eu Podia Fazer isso Que você Estava pedindo Pra mim Mas não dá Infelizmente Não dá Por que não dá? É impossível Eu tenho que aparecer Eu faço de tudo Pra não aparecer Mas não dá Eu tenho que ficar aparecendo Mas pelo menos Quando alguém Põe A cara Aqui Tá vendo Essa parte aqui? Sempre quando eu vou aparecer Esse espelho Vai sair É assim que acontece Quando alguém Põe o rosto Aqui Ou pelo menos Fica Uns 5 Eu sei lá Quantos metros Perto do espelho E esse colar Que você usa É uma propriedade Mágica O que? Esse rubi De fogo? Sim Quanto mais Você usar Mais propriedades Mágicas Você tem Chances De controlar Você foi escolhida Para controlar O poder do fogo Já viu Alguém botando fogo Por aqui Não Sim Porque você Tá controlando Porque você Tá controlando E você Também tem O poder de controlar A mente Dos outros Mas E também Lê A mente Dos outros Mas Se eu tenho O poder De ler A mente Dos outros Porque Eu não li A mente Dele Do Hans Quando eu tava Num restaurante Isso eu não sei Deve tá Com defeito Essa merda